E vamos falar agora com o sábio professor Moré Nelson, que vai contar um pouco sobre a história dos nomes na religião judaica. Boa noite, Moré. Pois é, outro dia encontrei um sujeito, ele estava muito atrapalhado, ele disse, olha, eu estou trabalhando numa entidade judaica, mas como é complicado falar o nome de vocês. Nome não é tudo. E o sobrenome? Como é que vocês conseguem fazer um sobrenome que tem quatro consoantes de uma vez só? Onde vocês pegaram isso? E sem vogal nenhuma no meio? Bom, não é tão difícil, pelo menos não era. Na Bíblia os nomes eram fáceis. Abraão, Isaac, Jacó, ninguém tinha sobrenome. Começou, depois, um mini sobrenome. Coen era uma função, era o sacerdote. Levi, outra função, o ajudante do sacerdote. Então o sujeito se chamava Davi Coen, ou Davi Levi. Só muito mais tarde, muitos séculos depois, é que começaram os verdadeiros sobrenomes. E eles começaram com o nome da pessoa, filho de, em hebraico ben, ou filha de, em hebraico bat, e o nome do pai. Então poderia existir um David ben Moshe, ou uma Lea bat Yosef. Só mais tarde, isto foi incorporado ao nome, especialmente nos judeus Ashkenazim, com sufixos eslavos, ou itch, ou depois origem, lugar, ski. Então você tinha o filho do Rabino, Rabinovich, o filho do sábio, Khachamovic, o filho do cantor, Kantarovic, ou da cidade, que nasceu em Moscou, Moskovski, nasceu em Varsóvia, Varschavski, até aquela famosa cidade que deu um problema muito sério, Chernobyl. Existe a família Chernobylski. Mais tarde começaram outros sobrenomes, as profissões. Schuster, sapateiro. Schneider, alfaiate. Becker, padeiro. Todos os sobrenomes foram depois ampliando e pegando termos, inclusive, sagrados. Até obter o próprio sobrenome, Fred. Gotthilf, ajuda de Deus. Mas, cuidado, existe um grande chazan em Israel que tem um sobrenome parecido, Helfgoth. E, você lembra como é que a gente costuma se destipir aqui do pessoal? Shalom é um nome masculino. Brachá é um nome feminino. Shalom, Brachá, a todos.